Esta é a noite do nosso amor, aguenta coração A noite está fria, não deixe teu corpo sem cobrir Encoste em mim, porque nos seus braços quero dormir Me abrace, me beije, deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite ao seu lado, que importa sofrer Porque levo a certeza de um dia além você A noite está fria, não deixe teu corpo sem cobrir Encoste em mim, porque nos seus braços quero dormir Me abrace, me beije, deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite ao seu lado, que importa sofrer Porque levo a certeza de um dia Amei você Amei você Amei você Amei você Obrigado.